diretamente no jornal O Globo. Saiba passo a passo como foi desmanchado o carro usado para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Vamos entender aqui direitinho. Delação de Elso de Queiroz, que dirigiu o veículo na emboscada, relata que Edson Barbosa dos Santos foi responsável por descartar o veículo. Vamos entender aqui direitinho. Esse aqui é o tal do Edson Barbosa dos Santos, o Hugo Orelha, que desmanchou o Cobalt. Com a prisão de Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, apontado como dono do ferro velho que desmanchou o Cobalt Prata, usado na emboscada a vereadora Marielle Franco do PSOL e o motorista Anderson Gomes da Polícia Federal e o Ministério Público, esperam elucidar mais uma lacuna deixada pela Polícia Civil do Rio sobre o caso. Baseados na delação de Elso de Queiroz, réu pelo duplo homicídio, agentes da Polícia Federal e do Ministério Público consideram mandado de prisão contra Edilson, que foi detido nesta quarta, próximo da sua casa, no distrito de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. Após a execução da vereadora Ian e de Anderson, Elcio e o ex-capitão, ex-targento da PM, Rony Lessa, motorista e atirador, precisavam se livrar do carro usado no crime imediatamente. Ambos foram para o Meyer, na Zona Norte, esconder o Cobalt na casa do irmão do Lessa. O ex-sargento, por sua vez, pediu ajuda a um amigo, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, que conhecia Edilson, dono de um ferro velho no Morro da Pedreira, na Pavuna, Zona Norte. Na delação feita à Polícia Federal, em junho do ano passado, Elcio de Queiroz diz que o sumiço do carro usado no crime foi feito por Orelha, a pedido de Lessa. Queiroz cita a preocupação de Lessa no desmanche completo do carro, usado para matar a vereadora. Não pode vender peça, teria dito a Orelha. Os históricos de chamadas de Lessa e do ex-bombeiro Maxwell Simões de Correia, o Suel, outro réu no caso, obtidos pela Delegacia de Homicídios de 2018, mostram que dias após o assassinato, em 14 de março de 2018, ambos fizeram ligações para Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha. No dia seguinte ao crime, entre 15h31 e 19h21, Suel ligou sete vezes para Orelha, Lessa ligou para Orelha às 8h50 do dia 16, mesmo horário em que Queiroz aponta como o dia da entrega do veículo para o desmanche. Mesmo de posse dos históricos de chamadas, o DH não procurou identificar para quem os dois suspeitos ligaram. Elcio contou à polícia que no dia 16 de março ele foi dirigindo Cobalt em direção à Rocha Miranda, na Zona Norte, para entregar o veículo para Orelha. Durante todo o percurso, ele foi acompanhado por Rony Lessa em outro veículo, trajeto feito pelos dois, foi beirando a linha do trem até chegar à Avenida dos Italianos, onde Queiroz e Lessa teriam encontrado Orelha próximo a uma pracinha do bairro. O local, inclusive, fica perto da área, onde o ex-bombeiro e o ex-sargento da PM têm uma rede ilegal de internet e TV a cabo. Ambos quebraram a placa do carro em diversos pedaços, jogando-os na linha do trem que tinha no caminho. No dia seguinte, segundo Elcio, Orelha entrou no Cobalt e Lessa explicou que precisava fazer um favor. Na tentativa de se justificar, ele teria dito que o carro estava saindo na mídia e que não tinha nada a ver com ele e que aquele carro era parecido com o que saiu na mídia. E para evitar problemas, ele precisaria se livrar dele. Orelha então teria ficado apavorado e dito a Lessa que não queria saber de nada, não precisa me contar nada, não. O Suel já falou comigo. Teria dito em resposta ao pedido de Lessa, segundo Elcio. A delação feita pelo ex-PM Elcio de Queiroz, a Polícia Federal ajudou a esclarecer alguns pontos até então obscuros da dinâmica dos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e ainda expõe lacunas da investigação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ. E é isso, gente. Está se fechando aí o cerco. Tem um caso lá do Domingos Brazão, que o Intercept deu furo. E a gente vai ficar atento aí para trazer todas as notícias para vocês, meus queridos, minhas queridas.